Zorista de moro Avelino Kooliwatole Hirakne e a Nignar Fátim domingo semana-ne e a Balide Dili. Avelino explica mas que o público-hoto entende que é a lorong-rón-resinente ou lorong-resinente e o baúin. Estado de emergência terminou-na, mas se a Macef e o Estado solicitou-na pedido de prolongamento de estado de emergência, mas a situação de estado de emergência se continua a existir e a lorong-rón-resinente baúin. Além de-ne, na Fátim limita a liberdade cidadãs iranien, ato-halo-prevenção para a surta do Covid-19, ou diria em decisão, ou se o Parlamento Nacional vai extensão do estado de emergência. Mas pelo facto, houve uma interpretação em rua. E pelo facto de que o ex-presidente russo houve para o Parlamento, ato-proroga, quer dizer, houve um estado que houve ato-halo-debates, ato-halo-proroga-cá-la-proroga. Então, só quando o parlamento lhe autoriza para extensão do estado de emergência. Agora, o entendimento do estado de emergência entre os cidadãos e 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 os cidadãos diziam que o estado de emergência se estendiam bem livre, bem alto, bem alto, ato-halo-debates, mas não é o tempo da mesma parte. Mas no entendimento dos aspectos legais, quando o russo houve a extensão, nem quer dizer, nem prevalece-lhe-la. Embora o nirroto da ocida-cala, mas pelo facto de suas leis presidenciais, o russo houve a extensão do estado de emergência, nem prevalece-lhe-la. Enquanto ele tem o direito, tem a liberdade, não sei, sei limitado ela, entretempo de tamanho, que é processo de solicitação, presidente da República, formalmente, presidente de Halona pedido para o parlamento. Enquanto é, Lóron Roresingual, no fulano março, presidente da República, Francisco Budershulolo, decreta estado de emergência durante Lóron Tolonulo. Rá-Rússia, Lá-Rússia, Março, Lá-Rússia, Março, Lá-Rússia, 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 Lá-Brile, Tinangé. Mais em tamanho do Covid-19, em Timor-Leste, a NBC em pré-aumente, o Presidente da República convoca em contra o Conselho de Estado, em segurança, onde se tem a emergência no Há-Rússia, ou na pedido para o Parlamento Nacional, ou de ralo de discussão. Olinda Cabral, Tito Livio, G-MN.